O Papa Bento XVI começou nesta segunda-feira a primeira visita de um chefe da Igreja Católica a Cuba desde a viagem de João Paulo II em 1998. O Santo Padre desembarcou no aeroporto de Santiago de Cuba durante a tarde e percorreu as ruas da cidade. Uma multidão fez um grande cordão humano margeando todo o percurso do Papa Móvel. Testemunhas disseram que pelo menos 150 pessoas foram presas para evitar protestos. Apesar de o Estado comunista tradicionalmente desencorajar a religião, grande parte do povo mostrou que a fé pode não se misturar com a ideologia política. Nesta terça-feira, após breve visita ao Santuário da Virgem da Caridade do Cobre, o Papa voa para Havana, onde será recebido oficialmente por Raul Castro ao final da tarde. Legenda Adriana Zanotto